Para a mágica de hoje nós utilizaremos apenas 4 cartas e essas cartas são os 4 reis do baralho, que eu já deixei separado por cor. Então aqui temos um rei de paus, um rei de copas, um rei de espadas e um rei de ouros, certo? E essas 4 cartas eu vou pegá-los, certo? E com elas nós faremos a mágica de hoje. Eu vou pegar 2 reis e vou deixar virados face para cima, um na base do baralho e a outra no topo do baralho, certo? Então 2 reis virados face para cima e os outros 2 vão estar virados face para baixo. E eu quero que vocês prestem bastante atenção neste movimento aqui, pois com o estralo de dedos as cartas que antes estavam viradas face para cima passam a ficar viradas face para baixo novamente. Vamos tentar fazer mais uma vez. Um rei virado face para cima na base, o outro virado face para cima no topo e os outros 2 virados face para baixo. Novamente com o estralo de dedos as cartas que antes estavam viradas face para cima voltam a ficar viradas face para baixo. Mas espera aí, se com o estralo de dedos a carta vira ou desvira, se eu estralar os dedos 2 vezes, o que acontece? Vamos tentar. Com 2 estralos de dedos, 1, 2, o que antes todas as 4 cartas estavam viradas face para baixo, agora temos 3 viradas face para baixo, exceto uma que é o as de espadas. Mas espera, vamos tentar mais uma vez aqui ó, 1, 2. E agora, o que antes todas as cartas estavam viradas face para baixo, agora temos mais uma virada face para cima que é o as. Mas se com 2 estralos de dedos aparece 1 as, está faltando 2, então eu preciso dar 4 estralos de dedos. Vamos tentar aqui ó, 1, 2, 3, 4. E agora sim, todas as cartas que antes eram os 4 reis, agora são nos 4 ases. O as de espadas, o as de copas, o as de ouros e o as de paus. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, porque teve outras mágicas que eu já ensinei, que utilizava da contagem Emsley. E como muita gente não entendeu, eu decidi ensinar essa mágica que utiliza muito dessa contagem, para que eu ensine melhor como que ela funciona. E galera, da última vez que eu vi, faltavam 150 inscritos para a gente atingir 29 mil inscritos aqui no canal. Então, estamos muito, mas muito perto mesmo da gente atingir a meta de 30 mil para me trazer o curso para vocês. Então, continue compartilhando que estamos muito, mas muito próximos mesmo da gente atingir essa meta, certo? Então, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o canal com todos os seus amigos, com todos os seus familiares e pedem para que eles se inscrevam. E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar a mágica de hoje, você antes precisa fazer um preparo no baralho. Eu vou fazer o tutorial agora, em um ângulo, como se fosse em primeira pessoa, para que vocês vejam, da minha visão, como que eu executo a mágica. Porque nessa mágica, você também precisa fazer a contagem Emsley. E como eu já ensinei outra mágica utilizando dessa contagem, e muita gente não entendeu muito bem como ela funcionava, eu decidi gravar deste ângulo aqui, para que vocês entendam melhor como que ela funciona. Certo? Então, vamos lá. Na mágica, eu transformo os quatro reis em quatro ases. Mas isso foi uma opção minha, eu quis transformar os quatro reis em quatro ases. Vai da sua escolha. Se você quiser transformar os quatro ases em quatro reis, também pode ser, tanto faz. Antes de tudo, você precisa fazer um preparo no baralho. E como eu vou transformar os quatro reis em quatro ases, eu preciso fazer o preparo nos quatro ases. Certo? E o preparo é bem simples. Eu vou deixar dois ases invertidos face para cima, aqui no topo do baralho. E os outros dois ases eu vou deixar virados face para baixo, tampando os outros dois ases. Certo? Então, terão dois ases virados face para baixo, e dois virados face para cima. E os quatro reis, que são as cartas que vocês vão utilizar, você vai deixar virado face para cima, aqui no topo. Certo? Esse é o preparo. Você já está pronto para começar a mágica. E eu tenho uma sugestão para vocês, quando vocês forem fazer isso, para uma pessoa cara a cara. Você pode deixar os quatro reis perdidos no meio do baralho, certo? Você vai deixar eles em algum lugar, eu vou deixar todos juntos mesmo. Aqui, mais ou menos, no meio do baralho. E os quatro ases vão estar preparados aqui. Os quatro ases não tem como não deixar preparados. Você tem que preparar antes. Certo? E no começo da mágica, você fala, bom, para a mágica de hoje eu vou utilizar apenas quatro cartas. E aí você procura as cartas que você irá utilizar, certo? Que é os quatro reis. E aí você coloca os quatro reis no topo do baralho e começa a sua performance. Para você começar essa mágica, você antes precisa fazer um break nos quatro ases. Então aqui eu faço o pink count e marco as quatro cartas, certo? As quatro cartas estão aqui. E eu vou estar com o meu dedinho marcando essas quatro cartas. E os quatro reis vão estar por cima. E aí você mostra os quatro reis. Mostra que você vai utilizar o rei de ouros, o rei de espadas. E agora vem o segredo da mágica. Quando você chegar na terceira carta, você vai deixar ela um pouco mais para trás. Você vai fazer isso aqui, ó. Rei de ouros, rei de espadas, rei de copas. Tá vendo que não está alinhado com as outras? Eu deixei um pouco mais para trás. E aí eu coloco a outra por cima. Por quê? Porque agora eu vou virar as cartas. E para dar a ilusão de que eu estou virando apenas as quatro cartas, os quatro reis, eu preciso encaixar isso daqui, alinhar essa parte da carta que está para trás com o baralho. Por quê? Porque eu não vou pegar só os quatro reis. Eu vou pegar os quatro ases juntos. Então no total eu vou estar virando oito cartas, certo? Então eu vou pegar aqui no break todas as cartas. E essa parte aqui da carta eu vou alinhar com a parte de baixo do baralho. Eu vou fazer isso daqui, ó. Certo? E aí eu vou pegar todas as cartas que estiverem aqui por cima. Aqui, ó. Vou pegar todas essas cartas. E aqui, ó. Eu vou empurrar a carta com o dedo indicador, certo? Eu vou pegar essa quantidade de cartas. E ao mesmo tempo eu empurro isso daqui para que a pessoa não veja que tem uma carta para frente. Então eu faço isso daqui. Empurro. Certo? E o baralho eu posso deixar de canto mesmo. Então agora vão ter os quatro ases e os dois reis. Porque outros dois reis vão estar aqui no topo. Então vai estar mais ou menos assim, ó. Dois reis. Dois ases virados face para baixo. E os outros dois ases. Certo? Isso daqui. E aí para confirmar para o seu espectador que você pegou apenas os reis. Eu faço isso daqui, ó. Certo? Sem falar nada. Eu simplesmente pego e viro e mostro para ele. Sem precisar falar nada. Sem ter nenhum discurso por cima disso. Só para mostrar mesmo. Fazendo isso daqui, o seu espectador deduz que você realmente pegou só os quatro reis. E agora você vai precisar fazer uma contagem para que os dois reis que estão na base do baralho venham parar no topo do baralho. Mas não pode ser uma contagem simples porque tem dois ases invertidos aqui no meio. E o seu espectador não pode ver isso. Então agora você vai precisar fazer uma contagem que é muito parecida com a Emsley Count. Só que ao invés de você pegar a primeira carta como na Emsley Count, você vai pegar a carta da base. Certo? Então, antes de fazer a contagem, você vai fazer um break na carta da base. Certo? Só uma carta. Vai pegar a carta da base e vai, com a outra mão, segurar todas as outras. Então, estou segurando aqui e vou pegar todas as outras. Certo? E aí você conta essa como uma carta. Certo? Você vai fazer isso daqui, ó. Um. Pronto. Bem simples. Agora, com o dedão dessa mão que está segurando as outras cartas, você vai empurrar todas as cartas ao mesmo tempo. E vai deixar apenas uma única carta aqui na base. Aí você fala, tá, mas como assim? Porque aqui eu não estou empurrando uma carta só. Eu estou empurrando uma, duas, três, quatro cartas ao mesmo tempo, como se fosse uma carta. Então, é um movimento bem arriscado porque pode acontecer das cartas desalinharem. Ainda mais se o baralho for novo. Então, você vai pegar a carta da base e, com o dedão dessa mão, você vai empurrar todas as cartas como se fosse uma só. Certo? A carta que você pegou primeiro, você vai devolver aqui para a base. E, com o dedão, você vai puxar todas as cartas que você empurrou. Certo? E aí você termina a contagem. Então, é uma sequência de movimentos bem arriscado. Se você não treinar, pode dar errado. Então, eu sugiro que você treine bastante antes de fazer. E, em movimento, vai ficar mais ou menos assim. Certo? Depois de feito isso, você vai inverter os dois reis que agora estão no topo. Antes, eles estavam na base do baralho. Mas, agora, temos dois ases invertidos na base. Dois ases na terceira e na quarta posição. E os dois reis vieram parar aqui no topo. Certo? O que você vai fazer é bem simples. Você vai pegar um rei e vai inverter e colocar embaixo de todas as cartas. Você vai pegar o outro rei, vai inverter e vai deixar em cima de todas as cartas. E você vai simplesmente puxar a carta que está invertida para baixo. Certo? Dando a ilusão que tem duas cartas invertidas face para cima e duas face para baixo. Só que, na verdade, tem outras duas cartas aqui que o seu espectador ainda não sabe. Então, depois de feito isso, você vai juntar todas as cartas e inverter face para baixo. E agora, você vai fazer a contagem Emsley Count para parecer que as quatro cartas estão viradas face para baixo novamente. Só que, na verdade, temos três cartas viradas face para baixo, duas viradas face para cima e uma virada face para baixo. A contagem Emsley Count é simples. Você vai vir com o dedão que você está segurando o baralho e puxar ele um pouco mais para cá. Certo? Por quê? Porque com a mão oposta, você vai pegar todas as cartas que estão embaixo. Você vai fazer isso daqui e vai segurar todas as cartas aqui e puxar essa. Certo? Depois, você vai fazer o mesmo movimento da outra contagem. Com o dedão, você vai empurrar todas as cartas, tomando cuidado para não acontecer isso. Desalinhar as cartas, que é bem comum de acontecer. Certo? Então, você tem que tomar bastante cuidado. Então, com a mão que você está segurando o bloco, você vai puxar a carta um pouco para o lado. Com a mão oposta, você vai segurar todas as outras cartas. E vai contar como se fosse uma carta. Aqui, ó. Um. Certo? Depois, com o dedão, você vai empurrar todas as cartas. E, novamente, essa carta você vai passar para baixo. E com o dedão, você vai puxar todas as outras. E aí, você termina a contagem. Certo? Então, é um movimento bem complexo que você precisa treinar muito antes de apresentar para uma pessoa. Porque as chances da carta desalinhar são bem grandes. Certo? Você precisa ter o domínio completo do baralho para conseguir fazer isso daqui para uma pessoa cara a cara. Então, vamos lá. Novamente. Você vai pegar uma carta, vai inverter, vai colocar na base. A outra vai inverter, vai colocar em cima. E vai puxar a carta. Toma cuidado para a carta não desalinhar, como aconteceu aqui. Certo? Você vai juntar todas as cartas e inverter face para baixo. E agora, você vai fazer a contagem. Com o dedão da mão que você está segurando o bloco, você vai puxar a carta para o lado. Com a mão oposta, você vai pegar todas as outras cartas. Essa carta que você pegou, você vai passar para baixo. E com o dedão dessa, você vai empurrar todas. E você vai fazer isso daqui. Certo? Com o dedão dessa mão, você vai puxar todas essas cartas e vai terminar a contagem. E essa é a contagem Emsley Count. Depois que você fizer isso duas vezes, agora você vai fazer aquele discurso de instalar duas vezes e aparecer o Ice. E aí, você não precisa instalar os dedos nem nada, porque já tem os dois Ases invertidos aqui embaixo. Novamente, você vai fazer a contagem Emsley Count para aparecer o primeiro Ice. Então, você vai empurrar a carta e vai fazer a contagem novamente e automaticamente vai aparecer um Ice invertido. E aí, você pega o Ice, que está invertido, e coloca a virada face para baixo no topo do baralho. Certo? E agora, novamente, você vai fazer a contagem Emsley Count. Empurrar a carta e vai fazer este movimento aqui novamente. E novamente, você vai pegar o Ice e vai deixar invertido no topo do baralho. E pronto! Agora é só você terminar a mágica mostrando que os quatro Reis se transformaram nos quatro Ases. E é bem simples. Você vai inverter as cartas face para cima e vai fazer aquele movimento que eu ensinei na mágica passada. Você vai puxar a carta de baixo, vai puxar a segunda carta de baixo e com o dedão você vai puxar a carta de cima. E por que você vai fazer isso? Porque aqui você não está apenas com os quatro Ases. Tem os dois Reis aqui no meio, entre os quatro Ases. Certo? Então, o que você vai fazer é ocultar esses dois Reis que estão aqui no meio mostrando apenas os quatro Ases. O movimento é bem simples. Você vai segurar o baralho com a mão oposta, certo? Mais ou menos assim. E com a mão que você geralmente segura o baralho, você vai puxar a primeira carta com o dedo indicador. E com o dedo médio, você vai puxar a segunda carta. Vai fazer este movimento, certo? E com o dedão, você vai puxar a carta de cima. Aí depois você, com essa mão que você estava segurando o baralho, você vai puxar as duas cartas e vai mostrar os quatro Ases. Toma cuidado que aqui embaixo dessa carta estão os outros dois Reis. Os dois Reis estão aqui. Então, você precisa tomar bastante cuidado neste movimento. E o movimento vai ficar mais ou menos assim. Depois você passa esses dois Ases para cima, certo? E aí, se você quiser entregar os quatro Ases para o seu espectador ver, você pode pegar o baralho, deixá-lo face para cima, jogar as cartas. E depois você simplesmente entrega os quatro Ases. E aí, você deixa o baralho virado face para baixo para que o espectador não veja que o Rei está aqui. Ou então, você simplesmente corta o baralho e completa para perder os quatro Reis. E é assim que você realiza a mágica de hoje. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.